Tô felizão, meus moleques na quebrada Tão focado nos cabelos, dando um trato Nos parceiro pra ficar lindão E depois de todo esforço, dá uma força pra coroa Já saiu da vida louca e agora tá firmão Vai no shopping, lá no chusquit, passa na lá Rocha o kick, books, vem com a tentada Eu vou te avisar ou não? Depois é maconete, docinho, encostei no gato Já bolei meu baseado, só copão na mão É só copão na mão É só copão na mão É só copão na mão Faze, muito boa, nem à toa que nós tá no auge Parasita, pula alto e as cachorras laje Ver de longe, nós brotando É o VS, o Davi É o PP, o Davi Tão felizão, os moleques na quebrada Tão focado nos cabelos, dando um trato Nos parceiro pra ficar lindão E depois de todo esforço, dá uma força pra coroa Já saiu da vida louca e agora tá firmão Vai no shopping, lança os kits, passa na lá Coxa o kick, books, vem com a estrada Eu otimizo não E mais tarde é maconete, doze, eu encostei no gato Já bolei meu baseado, é só copão na mão 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 Faze, muito boa, nem à toa que nós tá no auge Parasita, pula alto e as cachorras laje Ver de longe, nós brotando É o VS, o Davi É o PP, o Davi Faze, muito boa, nem à toa que nós tá no auge Parasita, pula alto e as cachorras laje Ver de longe, nós brotando É o VS, o Davi É o PP, o Jorge Faze, muito boa, nem à toa que nós tá no auge Faze, muito boa, nem à toa que nós tá no auge Faze, muito boa, nem à toa que nós tá no auge Faze, muito boa, nem à toa que nós tá no auge